Fala aí galera biker no meu Brasil! Eu sou o Mélio Rabelo e esse é o Mundo Motonbike. Hoje, quinta-feira, trago aqui pra vocês o vídeo da descida de Costa Azul. Eu andei rodando aquelas ruas e vi umas descidas legais. Fiz uma delas aí pra você. Na verdade eu fiz duas. Hoje vou estar postando um e depois eu posto o outro. Desde já, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e me ajude a chegar a meus inscritos. Valeu! Já que ficou no ar, senta o dedo. Eu sou o Mélio Rabelo e esse é o Mundo Motonbike. Valeu! Esse é o Mundo Motonbike. E esse é o Mundo Motonbike. Transcrição e Legendas Pedro Negri